E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no BNG Drive. Galera, mapa do deserto, vamos dar continuidade então nos nossos desafios, né? Marquei um desafio muito louco pra gente fazer, vou mostrar aqui pra vocês, que é este aqui, ó. Contratempo com o trailer. Chegue, enfim, ao acampamento depois de errar uma curva no caminho. Pois é. E acho que a gente vai ter que levar um reboque junto, então tenho certeza, né? Tô falando isso só por causa do que ele nos mostra ali, né? Mas não sei, não faço ideia. Tô com a nossa BM aqui, né? Nossa laranjona. Acho que tô meio que atolado aqui na roda da frente, mas tranquilo. Na roda de trás também, pelo visto, né? Vai de boa. Vamos ligar ela aqui, vamos ver se a gente consegue sair, né? Ela sai, tem potência. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Não deixa pra depois, preciso desse apoio de vocês. Vai deixando aquele dedão no like, que isso ajuda bastante a dar engajamento aí pros nossos vídeos, né? Pro meu canal aí, pra gente dar sempre continuidade. Deixa um comentário aí o que vocês estão achando desses desafios, que estão gostando, né? Se estão achando bacana, se acha que eu tenho que trocar de carro, se eu tenho que fazer algum desafio diferente. Então deixa um comentário aí sobre isso, beleza? E galera, aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira, beleza? Vambora, vamos nitrar. Agora o nitro funcionou. Caramba, onde é que é a entrada disso, velho? Ué. Eita, passei. Passei, 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 passei. Desativa o nitro aí, que eu passei reto, legal. Vira. Ai, que pesado o volante que ela ficou. Nossa, vou pegar uma estradinha de chão com a BM. Maneiraço, hein? Só pra lascar tudo. BM na estrada de chão, hein? Tô orrando. Ah, vou dizer que ela tá boa aqui na estrada de chão. Ah, vou dar um pisão nela aqui, vamos ver qual é que é. Ei, ei, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Vai, meu Bessa, não segura nada no chão. Bora. É, ah, que complicou. Ah, mas ela tá indo de boa. Olha aí. Tá indo na maciota. Bem, tranquilo. É, ruim não tá. A BM tá andando melhor do que o Baja. Ui, ah, foi eu falar que eu já bati a frente. Ai, agora bati o quê? Sistema de indução danificado. Tá, tranquilo. Ela aguenta o tranco. Chegamos. Para quieto o sistema. Vamos desligar ela aqui, né? Para não ficar torrando. E vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, não tem muito o que fazer. Conclua a entrega. Conclua a entrega antes de 2h20. Para variar tem tempo. Bora lá. Beleza, tamo na missão, galera. Vamos ver qual é que é. Parece que você fez uma curva errada enquanto ia para o acampamento da base de John Valley. Pior ainda, seu trailer de alguma forma se desprendeu e caiu. Depois de conferir o mapa, agora você sabe a rota. Ih! Mas quase não há tempo para chegar ao acampamento para o evento importante, que você não quer perder. Então desvire o trailer e vá rápido para lá. Ah, legal. Ó, ainda tem que desvirar o trailer. Como é que eu engato o trailer? Eu não faço ideia como é que se engata o trailer aqui. Eu acho que eu já ia quebrar o carro. Bom, pelo menos ele tem... Oh, bota ré aí, tchê. Pelo menos ele tem... É, bloqueio de diferencial, né? Aí. Acho que é aqui. Como é que eu engato isso? E agora? Até o trailer para acoplá-lo. L? Ah! Ok. Cara, eu vou ligar. O bloqueio já. E agora eu tenho que chegar lá. Eita! Noice! É, eu já vim pelo caminho mais óbvio, que provavelmente vai me ferrar depois, né? Mas de boa. Trailerzão pelo deserto numa loucura total. É, tá louco. Aqui vai ser complicado. Nossa, tem que chegar lá em dois minutos? Isso é impossível, velho. Nem pela estrada eu iria conseguir. E eu tô com... Ai, ai, ai. Olha o trailer, olha o trailer. Não, fica quieto aí, cara. Não queira sair enlouquecido por aí, que não vai rolar. Como é que eu vou fazer isso em dois minutos? Com o trailer acoplado na caminhoneta. Ó, ó o trailer querendo virar. Aqui tem uma estrada. Ai, ai, deu uma raspada bonita. Nossa, mas o trailer não tem peso nenhum, é feito de papel, é isso mesmo? Vai. Bora. Bora. Bora, que canto feito maluco. Isso aí, isso aí. Eita. Eita. Quebrei o trailer. Isso. Desmanchei o trailer. Não me diga. Bom, ele tá acoplado em mim ainda. Então deve tá valendo. Perdi a cozinha, tá de boa. Tá tranquilo, só perdi a cozinha e a cama. O resto tá tudo aqui. Ah, agora eu vou meter o pé, né? Ai, 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 acho que foi uma péssima ideia falar que eu meto o pé. Olha aí. Até o carro tá se abrindo todo. Ah, vira, cara. Não seja atraído pela... Pelo mato. Danos o quê? Ah, toma banho. Não sei de dano nenhum, não aconteceu em nada. Tô inteiro. A missão é leve o trailer. Então eu tô levando o trailer. Ó, chegamos, ó. Tamo tranquilo. Viu aí, ó. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mentira. Caraca. Ah, se eu soubesse disso, eu podia ter desmanchado o trailer, né? É, beleza. Vamos continuar explorando, que isso tá bem legal. Vamos continuar vendo, porque eu ainda também não vi todas as missões que tem, né? Então vamos continuar olhando aí. E aí, maninhos. Marquei mais um, então. Opa. Marquei mais uma missão pra nós. Essa aqui é uma missão na rodovia mesmo, tá? Uma missão diferente do que a gente tá fazendo nos desertos. Mas eu resolvi fazer ela pra dar uma variada um pouquinho, pra sair um pouco da estrada de chão, né? Então vamos dar uma olhada. Ai, ai, ai. Já, já, já. Já foi-se a BMW. Era uma BMW. Agora é um sistema de indução danificada, que eu não sei... Não lembro o que isso faz. Mas ok. BMW realmente não foi feito pra isso. Eita, meu para-choque. Que para-choque, né? Entrou pra dentro do para-choque. Vamos lá. Aqui tá de boa, vai. Ihu! Vambora. Aí? Andando feito louco. Já é aqui? Deixa eu ver se é. Talvez seja mesmo. É. É aqui mesmo. Ah, tranquilo. Só saímos da estrada de terra, já chegamos. E nós vamos fazer essa daqui. Termine em 38 segundos. Caraca, velho. Galera, como vocês podem ver, simplesinho, correm em alta velocidade pela estrada principal. Cara, não vejo nada demais aqui pra nos impedir de ganhar essa, né? Vamos dar uma olhada. Nossa. Eu retiro o que eu disse. Ai, ai, ai. Boa. Peraí, peraí. Também comecei do jeito errado. Eu não lembro qual é o jeito mais louco dele aqui. Toonspade. Opa, 5 mil RPM. Deixa eu ver. Esse aqui dá em 3 mil. Não, tem que ser no 5 mil RPM aqui. Beleza. Tá, vamos recomeçar. Tá, tamo no 5 mil RPM. Vai. Ó. O bicho é brabo, hein? E nitramo. Nossa senhora. Isso é o que eu chamo de velocidade. E o nitro bombando no motor do carro. Credo. Agora ele botou a sétima. Galera, isso aqui é muito rápido. Nossa. Não, não. Não, 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 não. Ai. Nossa senhora. Não sobrou é nada. Vou meter o louco e vou de novo, né? Meio pé só no início. E agora senta. E agora vem. Caraca. É muita potência. E difícil de controlar por causa disso. Bah. Até mesmo andando em linha reta. O cara tem que tomar muito cuidado pra não escapar. Olha aí. Botou a sétima agora, de novo. Tamo chegando meio que numa curva aqui. Tomar cuidado pra não sair. Que vem rápido. Aí, mantive. Muito rápido. E olha, quase não deu tempo, hein? Quase não deu tempo. Beleza, mano. Estamos de volta aqui, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Vamos deixando aquele likezão aí pra dar aquele apoio. Se inscrever no canal. E acionando o sininho de notificações. Vídeo novo de segunda a sexta-feira. Beleza? Valeu e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.